Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês Mais um vídeo de GTRP E o negócio é o seguinte, pra quem não me conhece, prazer Eu sou o Tiff e hoje eu chamei meus amigos aqui Porque a gente vai fazer uma baguncinha aqui no servidor Cês tão ligado aí que eu tô fazendo Uns vídeos e tudo mais, já tirando uns caras escondidos Geralmente já tirando meus amigos e tudo mais Tipo, que daí é sem choro E tudo mais, essas coisas assim né, que cê já sabe como que é Mas o negócio é o seguinte Hoje eu chamei eles porque vai ser Eles que vão atirar as pessoas Por quê? Porque tem também um negócio Que eu assistia aqui a galera, já tava sabendo que era eu Que tava fazendo isso, então eu simplesmente Vou tá lá no meio da praça e não tem como a galera Culpar eu, então é isso que eu vou fazer Nesse vídeo agora, então não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também que é muito importante E não esquece também de recomendar esse vídeo pra algum amigo seu Porque me ajuda demais, 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 demais Mesmo, fechou? Mas enfim rapaziada, cês tão Qual que é teu ideia? Ô Léo, cê tá de coisa, cê tá de EDM Ó rapaziada, lembrando, a gente tá de EDM aqui só pra poder fazer esses negócios Sabe? Porque se não, pra dar gole nas pessoas e tudo mais Pra não estragar o RP das pessoas também, né mano? A gente só tá fazendo uma zoeirinha aqui Volta aqui rapaz Cadê você? Aê, meu Deus do céu Tá, ó, eu vou fazer o seguinte Vou botar lá no meio da praça Aí eu vou chegar e vou falar assim Rapaziada, ó Atira nesse carinha daqui, tá ligado? Aí cês vão lá e atira Tipo, cês vão ver Eu vou tá do lado do cara Ó, mas faz o seguinte Tenta não atirar na cabeça Atira no corpo só, tá ligado? Tá, na cabeça Acho que o primeiro Vou ver se o carinha... Ó, esse carinha tá moto aqui Vamo ver, calma aí, deixa eu ver Fala meu querido, tudo bom? Opa, Biff Tudo bom, Biff, não quer falar Ele tá meia hora nessa moto aí É, mas ele tá falando comigo aqui Não, eu tô bom Atira nele, atira nele Não foi eu Foi o Leo Meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Eu tô aqui nas costas Eu também Negócio de um 3398 3398 Opa, tudo bom com o senhor? Mano, você viu o que aconteceu aqui? O cara do nada desmaiou Ó Opa, eu de máscara Ô, eu de máscara Eita Opa, tudo bom? Biff, cuidado com esse Jason aí, ó Opa, Noel Atira nele, atira no Jason Atira no Jason Oi Eita caramba, é tiro, rapaz, é tiro Tá ouvindo Não, 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 tô ouvindo Ó, rapaziada, tá vendo um de tocar branca Que tá aqui do meu lado agora É Vai, dá um tiro nele, dá um tiro nele Tá parado, tá parado Meu Deus Oi Não, pô, tô aqui, caramba Meu Deus Meu Deus Abaixa, 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 abaixa Finge de morto, finge de morto Finge de morto Fedeu, mas tô vendo a beirinha dele, hein Calma aí, calma aí Não tinha não, não tinha não Os caras tão tudo falando, metendo o pé e tal Tudo mais Meu Deus Meu Deus Que isso Atira no cara do carro, atira no cara do carro Meu Deus Ô, irmão Acho que não foi, acho que não foi Nossa senhora, faz o seguinte Dinecei muito de loucar Dinecei muito de loucar Vamos ali pra frente ali, Rick Armin Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, gente Tá vindo tio Acho que tá vindo de lá, hein Lá daquele prédio de trás Não sei, mas garoto Lá daquele ali, ó Toma cuidado Esse aí tá mostro, Bífes, cara aí? Eu roubei do gelado, não roubei nada, não Ó, o cara que tá atrás de mim aqui, ó Tá vendo? Tá, tá Vai, vai, vai Ó O quê? Mentira Não lembro disso não, meu querido, não lembro disso não Eu lembro Eu tava andando a cavalo junto com o jurandir Não lembro Ó, faz o seguinte Tem um cara sentado no banquinho ali, ó Dá um tiro na cabeça dele Na cabeça? Na cabeça, vai Tá, na perna Focada, gente Ó Não, aonde, aonde Ixi, olha ali, ó Tá lá em cima Cadê, cadê? Ó, os caras já descobriu, os caras já descobriu Sali, 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 sali Ai Ó, faz o seguinte Vai dar inicio e vai em outro lugar Meu Deus Homem, tem um cara subindo aqui em cima do prédio que tava Chama o médico Ó, você tá com o revólver Rapaziada, quem tem o revólver aí? Eu tenho, bífes, só que agora eu sou da lei Eu não tenho, não Tô precisando Bora pegar esses caras, pô Bora pegar... Meu Deus Isso O bífes, tu não precisa de nada O bífes, tu não precisa de nada Bora pegar esses caras, bora pegar esses caras Tá, atira no... Deixa eu ver Eu ouvi aqui um milagre, eu vim cair do céu O que que você fez? Só falar Deixa eu ver Ó, tem um cara com uma bolsa aqui, ó Onde, onde? Ele abaixou, ele abaixou Cuidado, cuidado, cuidado Já viro, já viro, já viro, já viro, já viro, já viro, já viro Vado, 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 vado Corre, 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 fica correndo, fica correndo Atrás da praça, atrás da praça, tem como a gente ficar aqui, ó Esse é um lugar bom, hein, mano, esse é um lugar bom No meio da praça tem tipo uma estrutura, não tem um negócio vermelho e tudo mais É lá mesmo que votou Entra ali no meio, que isso, boa É ali... E, Léo, Léo, faz o seguinte Léo, vem aqui no meio do mato aqui, ó Fica no meio do mato Do lado aí mesmo? É, do lado, só que fica escondido, no meio do mato, tá ligado? Pronto, bífes, tô na sua mira, hein, tô na sua mira Ó, tem um cara de chapéu... Chapéu quadriculado Chapéu e calça E shorts, no caso Ó, tá do meu lado Mas o que eu enxergo no meio dessa moita aqui, ó? Pô, pô, eu enxergar, ó, vou ficar parado aqui pra ver se ele... Ele é pra chumbar Nossa! Nos mataram! Esse cara tá cansado ou ele tá... Não tinha alguma coisa com ele? Ô, chefe, eu passo que eu tava vestindo Eu gosto de contar uma história emocionante Conte essa história emocionante Quem que tá contando? Quem que tá contando levanta a mão assim, ó Eu, meu de... É que... Ó, adirem esse cara que tá com a mão levantada Na verdade, eu tô roubando mesmo, faça tudo Ó, o cara calma aqui, ó, o cara com a mochila Ai, ai, ai Não tá mais, ó É, fi Deus cobrou, Deus cobrou É, tem que tomar cuidado O cara que ia assaltar aqui na praça, levou uma Ó, o cara de coisa, de toca, de toca Toca branca aqui, ó Ele acabou de dar um soco nele E a tua mãe Não saiu Meu Deus Ô policial, policial Ô policial Ô policial, toma uma co... Não, não, não Policial, policial Ô policial, aquele cara ali, ó Aquele cara ali, deitado ali Tava atirando na gente aqui, mano Ele tirou no cara daqui, ó Esse é aqui, ô seu policial Esse aqui, ô seu policial Tava atirando na gente aqui, ó É, aí ó Atirou de novo, atirou de novo Mata outro, mata outro, mata outro O chapéu vermelho Olha lá, policial Tá acontecendo alguma coisa aqui, seu policial Tá acontecendo alguma coisa aqui, seu policial Oi? Meu Deus! Olha o policial, ficou desesperado Chegou outro policial, chegou outro policial Chegou na polícia, chegou na polícia Ó, tem um com um fuzil aqui, ó Pega o fuzil dele aí, que eu vou acertar ele mesmo Toma, ficado não Nossa senhora Foi, é, foi é braço Meu Deus! Ô, Leão, agora é só o vez de matar outro policial Tá bom, meu Deus Brota, vai deservir Meu Deus, a polícia foi... Papai Noel, ajuda, papai Noel O que que eu faço? O médico tá aqui, caramba, você tá cego Ah, sim, sim Ok, manito Olha, manito, como é que você tá aí? Olha, fala Fala comigo É Bipi não, né? Fala, meu querido Lembra de mim? Ó, tá vendo o cara do meu lado aqui? Tá vendo o cara do meu lado? O cabelo rosa, o cabelo rosa Ah Dá na cara dele, vai dá na cara Nossa! Pronto Nossa senhora! Nossa, já sei! Cara, cara, eu pera aí, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia nervosa, nervosa Lá vem Aguenta aí, aguenta aí Opa Ele tem uma ideia e não fala, né? Engraçado é isso Calma aí, calma aí Deixa eu fazer um negócio, deixa eu fazer um negócio Deixa eu fazer um negócio que eu tive... Caraca, eu tive uma ideia muito boa Tô esperando Aguente aí, aguente aí Deixa eu comprar um... Um pouquinho de gasolina aqui Um tanque de guerra? Não, não Vou comprar uma gasolina aqui, rapidinho Ó, rapaziada, pera aí Tinha não, tinha não, tinha não Tá vendo aqui, onde eu tô? Tô vendo, tô vendo Ó, eu vou colocar... Ó, bem na frente da roda aqui da frente Eu vou colocar... Eu vou colocar gasolina no chão Quando eu falar já, vocês atiram Aguentei Mas é que você fala o quê? Já, já, Tiff, já? Meu Deus, não, 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 não Comi nada Ó, caramba, pegou fogo do nada Não, não, era pra vocês terem esperado, caramba Era pra vocês terem esperado Mano, eu vou dar dever, vou dar dever Eu vou dar dever Era pra vocês terem esperado, mano Não, não estraga a trollagem não, caramba Não, pô, não Aqui, ó No pneu de trás, no pneu de trás Tá vendo aqui? Não, eu vou colocar gasolina, vou colocar gasolina Eu vou colocar não, homem Eu vou colocar gasolina Eu nem arma tenho Tem que dar um jeito desse cara aí, bicho Dá um jeito no moleque que tá... Oi? Meu Deus Todo mundo sai da praça, pra dizer Todo mundo sai da praça O policia tá pedindo pra sair da praça, mano Todo mundo, todo mundo Vem atrás, bem aqui no pneu de trás, tá vendo? Todo mundo sai da praça, tá vendo? Aham Vai, 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 vai Já, 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 já Nossa, se você tá te encerra Boa Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, tá pegando fogo, bicho Vai explodir tudo, mano Agora ferrou Mano, vai explodir o carro da coisa Toma cuidado, toma cuidado Meu Deus Explodiu 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 Cuidado aí, rapaziada Cuidado, rapaziada Pegou numa ui Meu Deus Pegou numa ui O que que você fez? O que? Eu não fiz nada não Eu só tava colocando gasolina no chão Eu não atirei nem nada Não tira É, mas eu não Ó, não, não, se liga, se liga Não tem nada a ver com isso aqui Tem um polícia saindo aí pra perto de onde você tá Sequestrei, agora é meu Vou tacar Ó, ó Se liga, se liga Ó, Toro, toma cuidado, Toro Tem uns caras aí que tá lá Ó, Toro Ô, Toro o toro o toro se liga, se liga, se liga toro, olha só aqui, atrás da moto eu vou colocar gasolina calma aí, não atira não tô colocando gasolina aqui pra você, ó vou ficar longe, vou ficar longe, mão pra cima atira atrás da moto, vai, atira atrás da moto aaaaaaah acertou? foi meu deus tem as moto ainda aqui, ai ai, ai oi eu tô jogando gasolina e o outro tá disparando daqui eu quem, não, eu só tava mostrando pro toro aqui já tava mostrando pro toro atira, mata o policial mata o policial pega ele calma foi, 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 ele me liberou matei, matei, matei ai meu deus meu deus ele tá causando demais aqui sai corno sai corno as caras, as caras, as caras tudo enchendo achando vocês ai me viram aqui eu vou vazar daqui, vou vazar daqui calma aí vou embora daqui na garage, aing na garage na garage tudo na garage aqui ó aqui ó pode nele pode nele pode nele pode nele calma aí, calma aí posso te mostrar uma mágica? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ó, quando eu levantar a mão Vocês atiram na cabeça, no tio Lulu Ó, se liga Sim, salabim Play Meu Deus Eu tenho o poder, Alisson Você viu? 5 e 7 Oi? Ó, pera aí, pera aí Vai usar poder pra matar meu pai? Vai usar poder pra matar meu pai? Ó Preciso nem fazer nada Ô, do Maway Maway, fala tudo Deu o carro, rapaz Posso te mostrar uma mágica? Nada Ó Quando eu levantar o braço, rapaz Vai, 3, 2, 1 e Play Rapaz, eu gostei desse poderoso Opa, meu querido, tudo bom? Opa, tudo bom Eu posso te mostrar uma mágica? Olha, hein Ó, se liga Aqui, rapaziada, aqui, ó O cara aqui na frente Ó, vou levantar o braço, hein? Se quiser Vai, vai, vai Os caras estão sem entender Acho que a gente já fez muita coisa aqui Vamos passar, vamos passar Vamos pra mais um lugar Vamos tentar achar Eu sim é um lugar, ó Aonde, 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 aonde? Vou me esconder e termina com a pia Nossa, verdade Bora lá, bora lá Policial! Policial, eu tô preso Policial Eu tô preso Vai ficar preso aí Policial, pode falar um negócio aqui? Vale Eu queria falar pra vocês aqui Isso, eu tenho que levantar a mão Que eu tô com superpoderes Assim, eu não entendo como que isso tá acontecendo Só sei que tá acontecendo Olha Ó, tá vendo? Olha aqui, eu vou ser careca aqui Tá vendo? Ó, no carequinha, rapaziada No carequinha Carequinha? Cuidado, cuidado Ó, se liga, eu vou levantar a mão, hein? 3, 2, 1, levantei Ele vai te matar Sai daí Meu Deus Ai, cara Bife, a cabeça dele tá lisa Olha lá, policial Eu sou o policial Vem rápido, rápido, rápido Você vai morrer Vassa, vassa, vassa Ô, policial, vem cá Ô, policial fingiu de morto aqui, homem, olha lá Aqui, vem aqui Aqui, o carequinha, o carequinha Aí, eu dei o caramba no careca E eu acertei o careca Eu tô acertando o careca Ih, fudendo, mano Ah, mano, eu vou desce e esquece, velho Pelo amor de Deus Não, é o careca, mano Mano, eu tenho um lustre Tá brilhando a careca no carro Os cabalos vão acertar eu, mano Pô, porque tu não acertou, mas passou, e entra Entendi Acho que ativou, homem Entendi, entendi Mas é isso, rapaziada Espero aí que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu, não esquece de deixar o like pra nós Se inscreve no canal também, que é muito importante E não esquece também de mandar esse vídeo pra algum amigo seu Pra dar risada daquele jeitão, fechou? Enfim, é isso Então, aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau, tchau 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 Tchau